Meu coração Hoje o dia Vai ser só de nós dois Vem de naia Até quando quiser Ele dure Hoje o dia Vai ser só de nós dois Vem de manhã Até quando quiser Ele dure E vai ser o dia mais bonito Mais belo dia que já nasceu E quando o sol Não é nosso corpo Vai abençoar Esse amor que é só meu Eu 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 Agora Hoje o dia Vai ser só de nós dois Vem de naia Até quando quiser Eu lhe pulei Hoje eu te ligar Vai ser só de nós dois Hoje eu te ligar Até quando quiser Eu lhe pulei Valeu Seguora Desce Abra suas asas, solte suas feras, cai na gandaia, entre nessa festa, e leve com você, seu sonho mais louco Quero ver seu corpo junto, entre um leve e solto, a gente às vezes sente sofrer, dançar, sem querer dançar Na nossa festa vale tudo, pode ser alguém como eu, como você Abra suas asas, solte suas feras, cai na gandaia, entre nessa festa, e leve com você, seu sonho mais louco Quero ver seu corpo junto, entre um leve e solto, a gente às vezes sente sofrer, dançar, sem querer dançar Na nossa festa vale tudo, pode ser alguém como eu, como você Dança bem, dança mal, dança sem parar, dança bem, dança até, sem querer dançar Dança bem, dança mal, dança sem parar, dança bem, dança até, sem saber dançar Solte suas feras, cai na gandaia, entre nessa festa, e leve com você, seu sonho mais louco Seu sonho mais louco, quero ver seu corpo junto, entre um leve e solto, a gente às vezes sente sofrer, dançar, sem querer dançar Na nossa festa vale tudo, pode ser alguém como eu, como você Dança bem, dança mal, dança sem parar, dança bem, dança até, sem saber dançar Dança bem, dança mal, dança sem parar, dança bem, dança até, sem saber dançar Valeu! Bora! Isso aí! Bora! Vem lá, se bora! Vem lá! Bó! Executora! Vem lá! Vem lá! E aí Se bora! Sim, Se bora! Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz eu saber, o que houve em terra de um meu erro E estar ao seu lado bastaria A meu Deus era tudo que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos